Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Produção industrial registra alta no mês de junho. Sancionada lei que amplia assistência no SUS a vítimas de violência sexual. Jornada mundial da juventude, a despedida do Papo Francisco no Rio de Janeiro. O Notícias da Semana começa agora. Terminou no último domingo a jornada mundial da juventude. O Brasil arrecadou 1 bilhão e 800 milhões de reais com o evento. Mais de 72% dos turistas estrangeiros que estiveram aqui na jornada visitaram o país pela primeira vez e nove entre dez pretendem voltar ao Brasil, principalmente ao Rio de Janeiro. Os dados são de uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo. E além de reunir milhares de peregrinos de todo o mundo, a jornada mundial da juventude foi marcada pela presença do Papa Francisco, que comoveu os fiéis com as lições de humildade e o desejo de solidariedade entre os povos. A última celebração, chamada de Missa do Envio, foi acompanhada pela presidenta Dilma Rousseff e por mais de 3 milhões de pessoas. Paulo La Sálvia e Eusébio Lima acompanharam tudo. Tinha acabado de amanhecer. Esta estudante de São Paulo passou a noite na praia de Copacabana para o encerramento da jornada mundial da juventude. Foi um pouco de frio, mas a gente se animou, depois tentou cada um dormir um pouco, foi se alternando, mas passou bem até. Já este grupo veio de Curitiba. São oito horas da manhã aqui no Rio de Janeiro. Muitas pessoas passaram a noite na praia de Copacabana. Outras estão chegando para o encerramento da jornada mundial da juventude. Esta é a 28ª edição da jornada. A última foi em Madrid em 2011. A expectativa é que mais de 3 milhões de fiéis, entre peregrinos de 175 países, acompanhem a Missa Santa, que é o encerramento da jornada que será feita pelo Papa Francisco. Este jovem veio de ônibus de Santiago, no Chile, e mesmo cansado, diz que valeu a pena. Esta professora também veio de fora, de Buenos Aires, na Argentina. No Rio de Janeiro, desde a última segunda-feira, acompanhou toda a jornada. André teve a mesma rotina. Ficou durante toda a semana na praia de Copacabana. Essa praia já é minha, né? Eu já lotei meu espaço ali, eu fico ali. O Papa Francisco chegou neste momento, no palco montado aqui na praia de Copacabana, para a Santa Missa, que é o encerramento da jornada mundial da juventude. A expectativa é em relação ao sermão que o Papa Francisco fará aos mais de 3 milhões de fiéis que estão aqui na praia de Copacabana. O Papa Francisco também vai anunciar onde vai ocorrer a próxima Jornada Mundial da Juventude. A cidade escolhida foi Cracóvia, na Polônia, em 2016. O Papa Francisco foi homenageado nas areias de Copacabana e também nos prédios ao redor da praia. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a missa de encerramento da jornada, ao lado da presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, do presidente da Bolívia, Evo Morales, e do Suriname, Desi Bolterci. Foi bom participar nesta Jornada Mundial da Juventude, vivenciar a fé junto com os jovens vindos dos quatro cantos da terra. Mas agora você deve ir e transmitir esta experiência aos demais. A despedida do Papa Francisco foi na companhia do vice-presidente Michel Temer. Quero dizer, Papa Francisco, que na próxima vez que vier ao Brasil, parece-me, em 2017, não haverá mais necessidade de bater nas portas, porque elas foram permanentemente abertas pela força da sua presença. Na próxima vez... Na próxima vez, portanto, Papa Francisco, simplesmente entre sem pedir licença, porque o coração dos brasileiros, neles, haverá sempre um lugar especial para recebê-lo. Tenho a certeza de que Cristo vive e está realmente presente no agir de tantos e tantas jovens e demais pessoas que encontrei nesta inesquecível semana. E ao deixar o Brasil, o Papa Francisco enviou uma mensagem para a presidenta Dilma Rousseff, em que expressa gratidão pelo acolhimento generoso que recebeu durante a Jornada Mundial da Juventude. A mensagem foi lida pelo comandante do avião do Papa ao deixar o espaço aéreo brasileiro. No texto, o Papa diz esperar que a jornada possa reavivar os valores cristãos no coração dos jovens. A mensagem termina com uma benção. Além das forças policiais do Rio de Janeiro, a Polícia Federal e mais de 10 mil militares trabalharam em conjunto para garantir a segurança do Papa e dos milhares de peregrinos. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, conversou com a imprensa e fez um balanço das ações de segurança durante a Jornada Mundial da Juventude. A segurança procurou o tempo inteiro não tolher, e assim foi feito, os movimentos do sumo pontífice. Esse era o seu desejo, ele tinha que ser respeitado. Os CIES também queriam esse contato, mas nós tínhamos que dar segurança. Um chefe de Estado é um líder religioso. E assim fizemos, e acho que feito o balanço hoje foi realmente uma situação de grande êxito. E durante toda essa semana, a Polícia Rodoviária Federal executou a segunda etapa da Operação Rotas da Fé, que foi o retorno dos ônibus dos peregrinos às cidades de origem. Mais de 10 mil policiais estiveram posicionados ao longo das rodovias federais de todo o país, orientando e garantindo segurança aos deslocamentos. A produção da indústria nacional registrou alta no mês de junho. O avanço foi de 1,9% em relação a maio. Os números foram divulgados pelo IBGE. 22 dos 27 ramos investigados tiveram crescimento. Em junho de 2013, a produção industrial brasileira, segundo o IBGE, avançou 1,9% em relação a maio. No confronto com junho de 2012, a indústria apontou crescimento de 3,1%, terceira taxa positiva consecutiva nesse tipo de comparação. Com esse resultado, o acumulado de 2013 ficou positivo em 1,9%. A pesquisa do IBGE indica ainda que os principais resultados positivos foram registrados na indústria de medicamentos, máquinas e equipamentos e veículos. Foi anunciada a redução da alíquota do imposto de importação para 100 produtos usados como matéria-prima por indústrias, como as de automóveis, eletroeletrônicos e construção civil. A Organização Mundial do Comércio estabelece impostos de importação. Para bens industrializados, o máximo é de 35% sobre o valor original. Já para produtos agrícolas, a taxa pode ser de até 55%. Em setembro do ano passado, o governo aumentou a tarifa para 100 itens como aço, produtos químicos, vidros, combustíveis, fertilizantes, inseticidas e celulose. Desde então, quando essas mercadorias entravam no Brasil, eram taxadas em 25%. A medida foi tomada na época para incentivar a produção nacional. Agora, o governo anunciou que não vai mais prorrogar por um ano esta alíquota de 25%, mas ela vale até o fim de setembro. Depois disso, o imposto de importação passa a variar entre 10% a 18% sobre o valor original de cada um dos 100 itens que fazem parte da lista. Esses produtos poderão ter uma queda de preço, ou pelo menos haverá um aumento de competição no mercado desses insumos. Para justificar a medida, o governo aponta a valorização do dólar em relação ao real. Como essas matérias-primas entram na produção de mercadorias vendidas aqui no país, elas estão sendo vendidas mais caras. O resultado é uma pressão sobre os preços. A inflação. A inflação está controlada, está caindo e caindo para um patamar bastante baixo. O ministro da Fazenda também falou sobre os investimentos dos estados em obras de mobilidade urbana. Guido Mantega defendeu que os estados só poderão contrair empréstimos do governo federal caso cumpram a lei de responsabilidade fiscal, que em linhas gerais não permite um endividamento maior do que a capacidade de pagamento da dívida. Começam a circular as novas cédulas de R$ 2 e de R$ 5. As notas têm tamanhos diferenciados e novos itens de segurança. A segunda série de notas do real está completa. As novas cédulas de R$ 2 e de R$ 5 têm os mesmos itens de segurança das notas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Marca d'água mais visível com a figura do animal e o número que indica o valor da cédula, a inscrição República Federativa do Brasil, desenhos nas laterais e o valor da nota em relevo, e o número escondido, que aparece quando se coloca a nota na horizontal na altura dos olhos, recursos que devem dificultar falsificações. A cédula, o meio de pagamento, é algo extremamente importante para a população e nós temos que resguardar a sua qualidade, a sua segurança. Nesta segunda família, nós estamos introduzindo uma série de elementos de segurança mais potentes, de forma a que a população possa identificá-los e evitar a ação dos falsários. Nesta segunda-feira, entraram em circulação 150 milhões de cédulas de R$ 2 e R$ 5. As novas notas são revestidas com um verniz que deve aumentar a durabilidade das cédulas. O tamanho diferente de acordo com o valor e barras impressas em relevo no canto inferior direito permitem que pessoas com deficiência visual identifiquem mais facilmente o dinheiro. O cidadão que suspeita da autenticidade de uma nota deve conferir os itens de segurança, principalmente marca d'água, relevo e número escondido, e, se possível, comparar a cédula com outras de desenho igual. Passar adiante dinheiro falso é crime. Quem, sem perceber, receber uma cédula falsa, deve levar a nota para uma agência bancária. Dali, ela vai ser encaminhada para o Banco Central para análise e, se for verdadeira, vai ser devolvida ao dono. Mais recursos para apoiar projetos de catadores de materiais recicláveis. A terceira fase do programa Cataforte vai destinar R$ 200 milhões para capacitação e melhoria de infraestrutura em cooperativas. Os catadores organizados contribuíram para a redação final do programa, que desta vez vai destinar R$ 200 milhões para empreendimentos de catadores de materiais recicláveis. Os recursos serão usados para financiar ações e inserir cooperativas no mercado da reciclagem, com oferta de assistência técnica, capacitação de pessoal e ampliação da infraestrutura das associações. Tivemos o Cataforte 1 e o 2, que eram o processo de organização dos catadores. O Cataforte 3 é uma continuidade do processo e um fortalecimento para o cumprimento da política nacional. Para nós, enquanto catadores e cooperativas de catadores organizados, é uma riqueza muito grande para nós, enquanto trabalhadores. E isso também traz para nós uma resposta do nosso diálogo que a gente vem fazendo com os governos, tanto no nível municipal, estadual e federal. De acordo com a Fundação Banco do Brasil, parceira do programa, dos R$ 200 milhões anunciados para o Cataforte, cerca de R$ 170 milhões serão recursos não reembolsáveis, ou seja, sem a necessidade de pagamento posterior. Os outros R$ 30 milhões serão financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis na gestão de resíduos merece o mesmo tratamento estratégico, tendo em vista que mais de 90% deles ainda realizam as atividades de forma isolada. nos lixões e ruas dos municípios brasileiros. A Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 determina o fechamento dos lixões a céu aberto em todo o país até 2014. E a terceira etapa do Cataforte chega para oferecer aos catadores que trabalham nos lixões ainda existentes a possibilidade de negócios sustentáveis. Com isso, você permite que pessoas que viviam à beira, completamente marginalizadas, invisíveis, passem a ser profissionais atuantes e atuantes de forma cooperativada, o que é melhor. Portanto, dando um grau de profissionalismo para essa categoria que, de um lado, resgata a vida de tantas pessoas e, ao mesmo tempo, dá uma inestimável contribuição para a questão ambiental no país. Foi lançado também um edital de seleção de redes de cooperativas de recicláveis em todo o país para que elas acessem os recursos disponíveis na terceira fase do programa Cataforte. A lei que determina que as empresas com mais de 100 funcionários destinem vagas de trabalho para pessoas com deficiência completou 22 anos. Em São Paulo, o ministro do Trabalho e Emprego participou de um evento que marcou a data. O ano que vem nós vamos ter comemorações ainda muito maiores e faz parte de um conjunto de projetos sociais que o Brasil está construindo. O resgato de milhões de brasileiros para ingressarem na classe média, a melhoria da qualidade do trabalho, o trabalho decente. Está incluído no trabalho decente a incorporação de todos os brasileiros trabalhadores. O trabalho decente hoje é um discurso que foi... Eu participei da última reunião da OIT, participei a semana passada da reunião do G20. Todos os temas eram um trabalho e dentro do discurso do trabalho, o trabalho decente. A nação só será um país igual, justo, democrático, de ir aqui praticar o trabalho decente. E não ser apenas um discurso de categorias do ministério, mas ser um discurso de Estado. Oito bilhões de reais para obras de mobilidade urbana na cidade de São Paulo. O dinheiro faz parte do pacto anunciado pela presidenta Dilma Rousseff, conta com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e vai ser aplicado em corredores de ônibus, drenagem, recuperação de mananciais e no programa Minha Casa Minha Vida. O PAC São Paulo, como já vem sendo chamado, é resultado da demanda apresentada pela Prefeitura da cidade em junho como resposta às manifestações que tomaram as ruas. Do total dos oito bilhões de reais, três bilhões, a maior parte, vão para a construção de corredores exclusivos de ônibus. A previsão é construir 99 quilômetros de corredores. Dois bilhões e duzentos milhões serão destinados aos mananciais que garantem o abastecimento de água da cidade. Um bilhão e quatrocentos vai para obras de drenagem e prevenção de alagamentos. E outros um bilhão e meio de reais para o programa Minha Casa Minha Vida, para garantir a residência de famílias que podem ser desapropriadas em função das obras. A previsão é construir 20 mil moradias. O governo federal está empenhado em investimento em metrô, corredor de ônibus, VLTs, está empenhado em assegurar isso. No evento, a presidenta Dilma explicou que os recursos fazem parte de um plano maior do governo federal que vai investir 50 bilhões de reais em transporte público de grandes e médias cidades. Ela também prometeu se reunir com os prefeitos para revisar as planilhas de custos do transporte público usadas para a definição das tarifas. A presidenta comparou os desafios da mobilidade urbana às conquistas já alcançadas em outras áreas do desenvolvimento humano. Eu acho que nós estamos aqui hoje para enfrentar uma das bases da desigualdade, que também é a apropriação diferenciada do espaço urbano. Garantir transporte público rápido, seguro e de qualidade é um dos eixos de combate à desigualdade no universo das cidades médias e grandes. Um incentivo a mais para ajudar os atletas brasileiros é o Bolsa Pódio, que quer colocar o país entre os 10 primeiros colocados no quadro geral de medalhas dos Jogos Olímpicos e entre os 5 nos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. E a primeira lista com os nomes contemplados foi divulgada esta semana. A reportagem é de Daniela Almeida. Nesta primeira fase, o programa Bolsa Atleta Pódio vai beneficiar 44 atletas paraolímpicos, com bolsas que variam de 5 mil a 15 mil reais. O programa Bolsa Atleta Pódio faz parte do Plano Brasil Medalhas 2016, que vai beneficiar esportistas que têm chances reais de disputar medalhas nos Jogos do Rio de Janeiro daqui a quase três anos. A meta é pôr o Brasil entre os 10 primeiros colocados no quadro geral de medalhas, nos Jogos Olímpicos e entre os 5 nos Paralímpicos. Essa bolsa está vindo num momento muito importante, porque com a chegada das Paralimpíadas em 2016, vai ser um tempo suficiente para que a gente possa trabalhar e estar desenvolvendo melhor a nossa capacidade física, técnica, para poder chegar nas Paralimpíadas em 2016 e dar o melhor, representar o Brasil e provar para o Brasil que esse investimento que está sendo feito valeu a pena. Esse apoio que a gente está tendo vai ser muito bom, porque nos treinamentos a gente precisa de ter um material adequado, uma suplementação, acompanhamento médico, nutricional e tudo. E isso gera gastos, né? E esse apoio que a gente vai ter vai ser essencial para a nossa performance em 2016. Eu vejo como realmente um presente de Deus, já que o Brasil é um dos poucos países que valoriza o atleta com deficiência na mesma proporção que o atleta convencional. Os atletas Paralímpicos beneficiados foram indicados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro por estarem entre os 20 primeiros colocados do mundo na categoria em que competem. Eles vão receber a Bolsa Pódio por um ano e depois, para continuar no programa, vão ter o desempenho reavaliado. Todos os beneficiados devem apresentar um plano detalhado de treinamento e de competições. Segundo o Ministério do Esporte, em breve, novos atletas Paralímpicos e Olímpicos também vão ser contemplados com a Bolsa Pódio. 160 é a estimativa hoje de atletas que podem receber o Bolsa Pódio. Mas como o Bolsa está vinculado a esse resultado, a qualquer momento outros atletas podem atingir os resultados e se somarem a 160. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância desses recursos para incentivar o desenvolvimento do esporte no país. Nós, através dessa Bolsa, queremos ajudar a profissionalização, o acesso às melhores práticas, a condições adequadas de trabalho e, sobretudo, viabilizar uma certa tranquilidade na vida do atleta. E muito me orgulho a começar, no que se refere ao esporte de alto rendimento, começar pelos atletas Paralímpicos. Eu acho que é um símbolo, inclusive, de quanto os atletas Paralímpicos alcançaram no Brasil. É um reconhecimento da nossa parte também a todas as conquistas que, ao longo desses anos, vocês vêm tendo. Mudanças no Mais Médicos. Na proposta inicial do programa, o curso de graduação em Medicina passaria de seis para oito anos. Nesta semana, depois de um encontro com representantes de universidades, o governo anunciou que a ideia agora é que a graduação continue com seis anos e outros dois sejam de residência médica no Sistema Único de Saúde. As novas regras foram anunciadas nesta quarta-feira, após reunião dos ministros da Educação, Aloysio Mercadante e da Saúde, Alexandre Padilha, com uma comissão de especialistas em ensino médico, diretores e reitores de faculdades de medicina. De acordo com as propostas, o acesso à residência médica deve ser universalizado até 2017. A residência passará a ser obrigatória e deve ser feita integralmente dentro do SUS. O primeiro ano será realizado nos serviços de atenção primária de saúde e urgência e emergência, e o restante na especialidade escolhida pelo profissional. Na urgência e emergência, que são as áreas mais delicadas da medicina, que enriquece a sua formação, mesmo naquela especialidade que ele está encontrando. Então, se ele vai fazer clínica médica, ele vai trabalhar na clínica médica, mas na urgência, emergência e na atenção básica. Se ele vai ser um pediatra, a mesma coisa. Se ele vai ser um psiquiatra, a mesma coisa. Então, ele vai viver. Por exemplo, um psiquiatra, ele vai começar a viver ali o que é trabalhar um dependente químico. Que tipo de orientação, como é que é a relação, que ser humano é aquele, qual é a complexidade. É essa a mudança de qualidade na formação. E mais, já na graduação vai ser exigida essa condição. Os dois anos do internato na graduação serão canalizados na mesma perspectiva. Então, ele vai ter os dois anos da graduação que vão ser orientados nessa perspectiva e quando ele se forma, mais um ano na atenção básica, na urgência e emergência. A proposta inicial previa que o estudante fizesse até oito anos de curso e, caso desejasse, a residência médica, que atualmente não é obrigatória. As propostas apresentadas ainda vão ser analisadas pelo Congresso Nacional e também pelo Conselho Nacional de Educação. O projeto de lei que obriga o atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde a vítimas de violência sexual foi sancionado na última quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. A lei prevê que os hospitais devem oferecer acolhimento e atendimento psicológico às vítimas de violência sexual, avaliação médica e remédios para prevenir e tratar doenças sexualmente transmissíveis, além de facilitar o registro de ocorrência e encaminhamento às delegacias especializadas. A lei determina ainda a oferta de pílula do dia seguinte até 72 horas após a ocorrência. Essa portaria, a lei, transforma o que era na portaria em lei, ou seja, se uma pessoa for amanhã um hospital, o hospital já tem que cumprir todas essas regras pela portaria do Sistema Único de Saúde. Como essa lei passa a vigorar 90 dias depois da sanção, daqui a 90 dias, esse hospital, que já era recomendado pelo Ministério da Saúde, pela Direção Nacional do SUS a cumprir isso, passa a também poder ser questionado de uma forma ainda mais intensa, porque não é só mais uma recomendação do Ministério da Saúde, passa a ser uma lei do país aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela presidenta Dilma. Isso é importante porque isso resgata o conceito do Código Penal Brasileiro do que é violência sexual. O jeito que vinha encaminhado pelo Congresso Nacional poderia excluir, por exemplo, de vítima de estupro, crianças que não podem dar consentimento, pessoas com deficiência mental, ou seja, pessoas do jeito que estava o texto do projeto de lei, poderiam ser excluídas do atendimento psicológico, respeitoso, humanizado, de vítimas de estupro. Um alimento completo que garante o crescimento e o desenvolvimento saudável do bebê durante os primeiros dois anos de vida é o leite materno. A Organização Mundial de Saúde recomenda que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com ele nos primeiros seis meses de vida. E a campanha da amamentação lançada nesta semana destaca o apoio que a mulher deve receber da família e dos profissionais de saúde para amamentar o filho. Ela faz parte da Semana Mundial de Aleitamento Materno, promovida pela Organização Mundial da Saúde em 150 países. Neste centro de saúde em Brasília, a campanha começou com palestra para as mães. O leite materno é uma espécie de vacina. Protege as crianças contra várias doenças. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as mães devem amamentar o bebê pelo menos por seis meses. A pequena Maria Clara fez dois anos hoje e ainda mama. A mãe se orgulha disso. Pretendo continuar, deixar ela mamar até quando ela quiser. A recomendação é até dois anos ou mais. Enquanto isso for prazeroso para a mãe e para a criança, né? Traz nutrientes sim, né? E muitas vezes isso é uma questão de vínculo entre mãe e filho que é extremamente importante. A campanha também tem o objetivo de conscientizar as mães para a importância da doação de leite. Isso porque muitas mulheres têm dificuldades de amamentar o próprio bebê. É importante lembrar que a mulher, nesse momento da vida, é o momento que ela vive uma grande vulnerabilidade. Há um conjunto de fatores aí que concorrem para uma estabilidade emocional bastante grande. Então, essa mulher, ela tem dúvidas e ela tem todo o direito de ter. O que ela não tem o direito de ter é não receber a assistência adequada, é não receber o apoio adequado. De acordo com a última pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em 2009, 41% das crianças menores de seis meses receberam exclusivamente leite materno e 67,7% mamaram na primeira hora de vida. De 1999 a 2008, o tempo médio de aleitamento materno aumentou um mês e meio. Em Brasília, a campanha foi lançada em uma sala de cinema. Nas telas, um vídeo de 30 segundos produzido pelo Ministério da Saúde será exibido nos intervalos dos filmes. Esse ano, a campanha quer mostrar para as mães que elas podem contar com um profissional de saúde para tirar dúvidas sobre aleitamento materno. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. A gente está buscando que os profissionais estejam disponíveis, não só do ponto de vista emocional, do ponto de vista da sua dedicação, mas do ponto de vista de conhecimento. Então, é nesse sentido que essa campanha está trabalhando. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continuem com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau!